Olá, meus amores do maternal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aulinha super legal? Espero que sim, porque olha o que a Tia Fran trouxe aqui hoje, que eu sei que vocês adoram. Um livrinho, isso mesmo, e nele tem uma historinha que envolve os numerais que nós estamos aprendendo, não é mesmo? E olha só que legal, além da gente se divertir ouvindo essa historinha, nós também vamos ter a oportunidade de ver os numerais. Isso mesmo, então, para isso eu quero que a mamãe ou o papai escreva de 1 a 10 os numerais espalhados no seu caderno de desenho, porque enquanto a Tia Fran conta a historinha, 10 bichinhos brincalhões, Quando você vê os numerais na história, eu quero que você vá lá no seu caderninho e marque o numeral que você viu aqui no livrinho. Combinado? Então, prestem bastante atenção e vamos começar a história. Olha aqui, meus amores, 10 insetos, tem vários tipos de insetos. Um vai brincar com o macaco, que adora cantar uma canção. Olha aqui, tinham 10 e saiu um para brincar com o macaco. E nove insetos brilhantes estão zunindo e voando. Olha só os insetos, nove insetos voando aqui junto com as araras. Um vai cumprimentar a arara, que está sempre cantando. Olha aqui, esse aqui vai cumprimentar a arara e vai ficar para trás. Olha só, oito insetos barulhentos perambulam por todo canto. Olha quantos ficaram aqui, oito. Um encontra a girafa, que come as folhas com encanto. Olha só, um deles ficou aqui com a girafa e ficaram sete insetos carinhosos voam com muita rapidez. Olha só, agora tem sete. Um acompanha o beija-flor e vai embora de uma vez. Olha aqui, o inseto acompanhou o beija-flor e foi junto com ele. E ficaram seis insetos contentes. Estão seguindo o seu caminho. Olha só. Um para e conversa com o amigo porco espinho. Olha só, um inseto ficou aqui com o porco espinho. E ficaram cinco. Cinco insetos brincalhões têm energia de sobra. Olha só aqui eles. Um vai se encontrar com a amiga cobra. Olha só, ficou um inseto aqui com a amiga cobra. Então, ficaram quatro insetos sorridentes. Observam o leão no campo florido. Olha o seu leão. Uau! Um deles se aproxima para ouvir o alto rugido. Façam o rugido do leão aí para a tia. Muito bem, ficou um inseto aqui com o leão. E ficaram três pequenos insetos. Encontraram o crocodilo sonolento. Olha aqui o crocodilo. Um deles está cansado. Então, para por um momento. Olha só. Um deles ficou cansado aqui e parou. E ficaram dois insetos minúsculos estão voando de modo elegante. Olha aqui. Dois voando. Um deles escorrega e vai parar perto do elefante. Olha esse aqui. Escorregou e ficou perto do elefante. Façam aí uma tromba de elefante para a tia ver. Muito bem. E então, ficaram? Ficou um inseto solitário. Quer saber onde os amigos estão? Olha ele aqui sozinho. Ele ouve um alto zunido e a esperança renasce em seu coração. Olha só. Quando ele ouve um zunido é porque todos os outros dez insetos, dez bichinhos estão voltando. E aí, gostaram? Viram muitos numerais? Então, agora vocês, olha só. Vejam aí se vocês conseguiram marcar todos os numerais. Se ficou faltando algum, volte lá na história. Tá bom, meus amores? A nossa atividade é essa. Espero que tenham gostado. Um beijinho e até a próxima aula. Tchau!